Música O incêndio no Pantanal de Mato Grosso já dura quase 20 dias Voluntários trabalham no resgate aos animais feridos De janeiro a agosto deste ano, os incêndios no Pantanal devastaram uma área de 1 milhão e 700 mil hectares Um território 11 vezes maior que a cidade de São Paulo No mês passado, o número de queimadas no Pantanal bateu recorde, foram 1.684 pontos Os incêndios foram provocados intencionalmente Essa anta queimou as patinhas dela, gente, olha só, o que é isso, gente? Tudo queimando e vocês não fazem nada para nós, Pantanal Tá pegando fogo no Pantanal? Não Tchau Tchau